Olá crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma correção de atividades referente à semana do dia 21 do 9 ao dia 24 do 9. Vamos corrigir agora a disciplina de matemática, certo crianças? Nós trabalhamos o tema sistema métrico decimal, lembram? Nós trabalhamos que para fazer a medida de comprimento nós utilizamos algumas medidas, por exemplo, utilizamos o centímetro, o milímetro e utilizamos para grandes medidas o quilômetro, certo? Então, revisando, o centímetro e o milímetro, ele serve para medir pequenas distâncias. Já distâncias maiores, nós utilizamos o quilômetro, certo? Então, vamos lá, por exemplo, foi citado um exemplo para medir um tapete, lembram na explicação? Então, algumas pessoas utilizavam antigamente a palma das mãos para medir. Então, naquele exemplo, nós utilizamos três crianças, a Isabela, o Lucas e o Félix para fazer a medição do tapete. Para que não houvesse a diferença que teve, por exemplo, a Isabela, a quantidade de mãos que ela usou foi maior que a do Félix. Então, para que não haja essa diferença, foi criado o sistema métrico decimal, que hoje nós utilizamos, por exemplo, utilizamos a fita métrica, utilizamos a régua. Então, são utilizados esses meios. Agora, nós vamos corrigir, fazer a correção na página, vamos aí, na página, deixa eu observar, página 149. Então, na página 149, nós temos aí a questão número 1. Vamos lá. Nesse experimento, está pedindo para formar grupo de quatro alunos, porém, devido ao nosso momento, nós vamos readaptá-lo. Vocês vão formar em casa, chamar o papai, a mamãe, ou o irmãozinho, ou o amigo, para fazer grupos de pessoas. Vocês vão se juntar e vão, para vocês medir alguns objetos aí na casa de vocês. Então, vamos lá. Cumprimento de... Aí, na questão, está pedindo o comprimento da lousa. Mas vocês vão fazer, vão medir, por exemplo, o tamanho da porta, da janela. Então, vocês vão colocar a quantidade de participantes e a quantidade de palmos. Vocês vão utilizar o meio antigo, o meio do palmo das mãos, certo? Então, vocês vão colocar o nome do participante e a quantidade de palmos de mão que cada um utilizou. Na questão A, compare os resultados registrados no quadro. O que você observou? Quem utilizou mais palmo de mão? Quem utilizou menos? Certo? Na questão 2, vamos lá. Utilizando o seu pé, meça a largura de uma porta aí na sua casa. A largura da sua sala de aula. No caso, vocês vão medir a sala de estar, ou a cozinha. Vocês vão se readaptar, certo, crianças? Então, continuando, nós trabalhamos também centímetro, crianças. Centímetros, nós utilizamos a régua. A régua, utilizamos o metro. Mas, por exemplo, uma caneta ou um lápis, nós podemos utilizar a régua. Então, a medida de zero até um, nós temos o quê? Um centímetro. Do zero até o dois, usando a régua, nós temos o quê? Dois centímetros. Então, agora, na questão, vamos agora fazer a correção da página. Vamos aí no livro, observando a página 151. Então, vamos lá. Na questão 1, está pedindo. Utilizando uma régua, meça o comprimento de cada um dos pedaços de barbante e escreva a medida no espaço adequado. Então, corrigindo, você mediu aí, utilizou a régua para medir esse tamanho. Então, eu tenho 5, eu tenho 5 e tenho 12. E no tamanho maior, eu tenho 10. Na questão A, quantos centímetros tem seu passo? E o passo de seu colega? No caso, você pode medir o passo do seu pai, da sua mãe. Então, a resposta pessoal, certo, crianças? A questão B, se cada um de vocês mediu o comprimento de uma parede, utilizando o próprio passo, quem obterá menor quantidade de passo? E por quê? Vocês vão discutir aí, em casa, certo? Porque é uma resposta pessoal. Então, vamos lá. A questão D, não é necessário responder, certo? Continuando, crianças. Lembrando, revisando. Então, crianças, lembrando que você pode usar a régua para medir pequenos objetos. Então, peguem aí uma régua e comecem a praticar. Peguem um copo, comecem a medir a altura desse copo, comecem a medir a largura do copo, quanto que esse copo tem de altura, quanto tem de largura. Comecem a medir caneta, lápis, vai treinando. Agora, nós vamos para a página 152. Questão 3. Em cada item, observe o par de figuras e, sem realizar medições, só de olhar, crianças, estime se o comprimento da linha vermelha é igual ou maior ou menor que o comprimento da linha azul. Assinale com um X sua resposta. Por exemplo, maior ou menor ou igual? Vocês vão responder. A linha vermelha é igual, maior ou menor? O que vocês acham, crianças? Vocês vão medir e vão responder. Corrigindo o mesmo tamanho de uma linha com a outra. Qual é a resposta aí? Ela é igual, crianças. Vocês podem usar a régua e fazer a medição que ela é igual. Isso mesmo. Questão B. É a mesma regrinha. A vermelha. Observem aí. A vermelha é igual, maior ou menor que o comprimento da linha azul. Ela tem a mesma distância. É igual. Apesar de estarem aí meia, desfocada, mas é igual. Certo? Então, na questão número 4, continuando. Os besouros são insetos que podem ter tamanhos variados, conforme a sua espécie. Observem abaixo alguns besouros de espécies diferentes em tamanho real. Agora vocês vão pegar a régua, medir e vamos conferir. No item A, mede quantos centímetros? 5 centímetros. Item B, 2 centímetros. E item C, o besouro, 1 centímetro. Crianças, o besouro A, o A é quantos centímetros maior do que o besouro C? Vocês têm que montar uma continha. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Se o besouro A, se ele mediu 10 centímetros. E o besouro B, mediu 5 centímetros. Então, para fazer essa continha, você vai ter que subtrair. Então, é 10, que é maior, menos 5. Vai sobrar quanto? 5. Certo? Então, esse é um exemplo que vocês vão fazer em casa. Agora, corrigindo a questão B, vocês vão montar a continha. 5 menos 1 é 4. Certo? Então, continuando. Crianças, agora nós vamos para metro. Nós trabalhamos metro também. Certo? Então, vamos lá. Metro, nós temos na página... Deixa eu observar aqui. Vamos trabalhar metro, revisando, corrigindo. Na página 153. Então, vamos lá. Questão número 1. Escreva o nome de dois objetos que têm o comprimento menor do que 1. Crianças, essa resposta é pessoal. Mas eu tenho uma sugestão. Menor que 1 metro, você tem o caderno e tem o estojo. E maior que 1 metro, eu sugiro a lousa, um carro. Certo? Então, tem que ser um objeto grande. Então, crianças, nós trabalhamos. Fizemos a correção das atividades de matemática. Ficamos hoje por aqui. Um grande beijo e até a próxima!